Estou cansado De alimentar seu ego com o meu carinho Estou cansado De tentar entender quem não se explicar Eu já me cansei de procurar Quem não me procura E ser tão claro Com quem vive nessa escuridão Estou cansado De mostrar um caminho Pra quem se esconde E ser tão cansado De querer Estar com quem só quer ficar De mostrar amor Pra quem finge o sentimento Estou cansado Estou cansado De acreditar em quem só sabe mentir Cansado Cansado De ser honesto Com quem vive de engano De ser um coração Enquanto alguém tem Uma pedra Em seu lugar Cansado Cansado Cansei de tentar Caminhar Com quem me deixa sozinho Hoje estou preso Hoje estou preso à solidão Mas estou livre do seu falso amor Amém Amém Amém